Está começando mais um vídeo aqui do meu... Minha amiga Galatina, passei de ônibus do Parque Mila Lobos. A gente está dentro de um ônibus, vai parar no terminal da Rafa, e vai pegar o metrô, um trem de trem, vou informar lá, vou pegar o metrô, vai desfilar um par de diólogos, e eu queria que eu não vá dar um negócio aqui. A gente já comprou a nossa, foi cagueada aqui, vou nem falar, a família foi cagueada. A gente desceu do ônibus, numa trem, porque eu fiquei sabendo que é trem, a gente não vai pegar o metrô, e tomar cuidado aqui para descer. A gente pegou mais lotado. O que você fez? Você fez o jogo do Palmeira? Tinha aqui... Tinha aqui, eu achei isso aí mesmo. Tinha aqui. Nossa, que bonzão. Bom gente, acabamos de chegar no parque, a gente vai achar um lugar para a gente ficar e a gente pegou no estranho, pensei que é só cuidar um trem só, o parque está muito lotado e hoje o parque também está gostoso porque está calando, é isso aí. Achamos um local aqui rapaziada, e a gente vai comer agora que a gente está morrendo de fome, depois a gente vai passear um pouquinho mais no parque, despompa o sorvete, porque a gente vai voltar de... Ah, não pode tomar sorvete? Não. Eu também estou doente, mas... Eu estou doente ou alguma coisa, então a gente vai voltar de ônibus, porque de metrô demorou demais, não compensou, a gente pegou dois treinos em um busão, a gente vai pegar um ônibus ali no Carrefour e vir direto para casa. A gente vai ficar um pouco em casa, depois o pai dela vai buscar ela. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete picadas de formiga, é isso? Tomei sete picadas de formiga. O bom do Vila-Lobos, na verdade, o ruim do Vila-Lobos é que a gente vem para cá, a gente deita aqui e vem formiga demais ficar, gente. Já não é a primeira vez. Mas em relação a clima, está gostoso o clima, porque está um sol, mas está um frio também. Está gostoso o frio, não está aquele negócio muito saco. E o parque está gostoso também, está lotado. E minha namorada está muito irritada, não sei porquê. Acho que ela vai escrever ele. E é isso aí, a passeada. Daqui a pouco a gente vai embora, a gente vai direto para casa. A gente não vai de trem não, porque demora demais. A gente vai pegar só um ônibus só e desce lá em frente em casa. Aí, quando a gente chegar em casa, a gente vai esperar o meu sogro buscar ela. Depois, começar a semana aí de novo, né? Segunda, terça. Eu sou a dona do canal e do vlog, tá? Tá, tem comida. Mas eu não aguento mais vlog, não aguento mais. Não, vocês veem como que é, né? Não aguenta mais vlog, está tomando minha câmera aí. Tanto é que no vídeo passado, ela estava pegando papel higiênico, né? Para só o nariz e falou, ai, não aguento mais vlog. Não mesmo. Não mesmo. Galera, a gente já vai embora, o parque está fechando. A gente vai pegar o Pabitaipas, vai descer ali na ponte da freguesia do O. Quem quiser vai lá me sequestrar, também aí. Estão brincando. Aí, depois, a gente vai pegar o Vista Alegre ou o Guarani para descer em casa. É... Muita gente se vai embora já no quarto. E a gente já vai embora já. A gente... Mas sobrou umas bolachas, a gente vai comendo. A gente vai para casa, pensando em esperar o meu sogro buscar ela lá e não sei. Eu ainda estou irritada. E ela está muito irritada. Ela está despeitando. 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 Eita. Mas é isso aí, rapaziada. É daqui a pouco. O amor é muito lindinho. Ela está sozinho para mim. Um ou dois ou um. Um ou dois ou um. Não dá de pegar e levou para casa escondida. Um coelhinho aqui bonitinho. A gente está aqui na Coab, perto do Vila Lobos. Aí a gente passou... Cachorros muito bonitinhos. A gente... A gente estava vendo uns cachorros aí entrando aqui para ver uns hamsters, uns coelhinhos, uns coelhinhos ali. E o porquinho da Índia. E os hamsters do carro. Agora a gente vai para o ponto e ir para casa. Oi, galera. A gente foi pegar um ônibus no ponto lá do... A gente pegou o Coab Type. Aí eu fui correndo, né? Porque estava passando. Eu e eles, né? Só que eu fui primeiro porque eu corro mais. Mas é que saiu, velho. Aí beleza. Aí a gente começou a correr do... E um aqui! Olha a minha amorada com vergonha. Aí a gente pegou e começou a correr. Porque a gente estava chegando no ponto, no... Aí o Coab Type fazia aquele moço dando sinal. Aí o cara não parou, filho da puta. Não parou o cara. Desculpe pelo palavreado aí, mas porra. Que custava o cara esperar a gente. É, filho da puta. Tá, chega! Tchau, rapaziada. Vou chegar em casa e eu gravo lá mais. Tchau. Pessoal, rapaziada. Se alguém estiver aqui em casa, eu vou entrar aqui dentro de casa. Estou morrendo de cansaço. Nossa! E é isso aí. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que ficou curto o vídeo, mas espero que vocês tenham gostado do nosso passeio. No nosso domingão. E... Vou fazer o que vocês gravam na semana. Na segunda, na terça, sei lá. Mas... É isso aí. Finalizar o fim de semana assim. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.